Foi uma festa linda, com tudo que a população tinha direito. Serviços e prêmios para os adultos e brincadeira para a criançada. Além, é claro, de muita música. Embalada por Alex e Leandro. Diego e Marcelo. Lima e Vitória. Jadson Júnior. Cris Ribben. E Guilherme Ramos, com a música gospel. Enquanto isso, a turma aproveitava para dar aquela ajeitadinha no visual, nos estandes das faculdades Fã Padrão e ganhar salgadinhos e suco no espaço do Tatico, além de fazer outros serviços. O projeto Pai Presente, no Tribunal de Justiça, registrou dezenas de casos para reconhecimento de paternidade. E concluiu dois, ali mesmo, na festa. É uma oportunidade para que as pessoas tomem conhecimento da simplicidade, da facilidade, que é, hoje em dia, buscar o reconhecimento espontâneo da paternidade. Outro programa que também recebeu muitas famílias foi o projeto A Última Pedra, que ajuda a tirar pessoas do vício. Tem muitas pessoas que sofrem, né? Principalmente com álcool e com crack dentro de casa. Então a gente deu orientação, falou a respeito do nosso tratamento, que é realizado todos os domingos, na Avenida Goiás, 1449, ali no centro. E aí as pessoas podem lutar por um familiar, ela pode buscar também a cura dela. Os atendimentos para programas sociais foram muito procurados. A Secretaria Municipal de Assistência Social ficou com o estande lotado. Trouxemos aí vários serviços, os nossos programas sociais, Bolsa Família, BPC, Cartão do Idoso, o ID Jovem. Já a Secretaria de Estado de Desenvolvimento também fez Cartão do Idoso e passe livre para deficientes e autistas. Quem não pôde participar, fique tranquilo. Basta comparecer a uma unidade do VAPT-VUPT e garantir o benefício. Já a Secretaria Municipal de Educação distribuiu mudas de hortaliças plantadas nas escolas municipais e ainda ensinou a fazer hortas suspensas. Nós tivemos a oportunidade de trazer 1.600 mudas para distribuir com a população e para nós foi assim, muito legal ver as pessoas vindo, pegando a sua mudinha, pedindo instruções de como fazer horta em casa. Os animaizinhos receberam muito cuidado do projeto Anjos Peludos nos bairros. Um serviço inovador para que as pessoas possam trazer os seus animais e desfrutar de mais um serviço para a comunidade através do Balanço Geral nos bairros. A Polícia Civil confeccionou documentos de identidade para centenas de pessoas. Para nós hoje o Instituto de Identificação foi excelente. Tivemos aqui uma grande quantidade de identidades confeccionadas, requeridas aqui. E toda essa grande festa contou com a segurança especializada da Tectron. Foi tudo muito bem, o pessoal muito animado, entrega de prêmios e a gente conseguiu também dar o nosso suporte, atendemos com muita eficiência, ajudando na parte de vigilância e limpeza. A animação era geral e a principal expectativa era para os grandes prêmios. O primeiro sorteio foi da Bolsa de Estudos Integral das Faculdades Fan Padrão. Quem levou foi o Daniel. Você veio aqui hoje para conseguir esse presente para outra pessoa? Foi, para minha esposa. Ela sonha em ter um curso superior? Ela sonha em ter um curso superior. E nós não temos condição, aí nós falamos, vamos lá no Balanço Geral, vai que nós ganha. E aí ela não veio para cá? Não veio. Vai chegar em casa com a surpresa para ela? Com a surpresa para ela. É gratificante, seu estresse é bom? É muito gratificante dar oportunidade a uma pessoa, uma formação para o mercado de trabalho aqui na nossa cidade. O presentão da construção do Irmão Soares foi para a Danúbia, que tinha começado a reforma da casa, mas não conseguiu concluir. Eu vou fazer minha área, que é meu sonho, meu sonho de construção, ter feito minha área. Acabei de fazer uma reforma agora, mas no piso, e agora eu vou pintar e fazer minha área. Ou seja, chegou para concluir a casa? Com certeza. É um social muito forte que o Irmão Soares faz, juntamente com a Record. Você vê, por coincidência, é uma pessoa que está reformando, construindo e vai ajudar ela a finalizar. Isso é muito bom. O terceiro e último sorteio foi de um ano de compras grátis no supermercado Estático. Foi para a Beatriz. Vai aliviar no bolso, vai aliviar muitas coisas dos meus filhos, vai ficar muito feliz quando souber. Você está feliz? Estou muito feliz. Foi uma satisfação enorme poder dar esse um ano de supermercado grátis para mais uma família. E agora vai ter aí 12 meses de tranquilidade. A população da região noroeste ficou feliz da vida com essa mega festa. E você, fique de olho na programação da Record TV Goiás, porque daqui uns dias tem mais Balanço Geral nos bairros. Capricha aí nessa sua mentira, tá dependendo dela pra eu ficar na sua vida. E para de falar que era Uber Black.